Fala gurizada, tranquilo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vem com você com mais um carro vlog aqui Mais um rolê noturno e o que a gente vai ver hoje? Hoje eu quero mostrar pra você o quanto tá vindo de pressão no nosso supercharger Quanto que a gente tá conseguindo chegar Eu vou falar pra você que tá vindo coisa boa, viu? Eu até achei que tá vindo mais do que eu esperava, tá? Eu não sei se você vai conseguir acompanhar pela filmagem O manômetro aqui Eu acho que vai ser difícil, tá? Não sei se você tá enxergando aí Mas eu acho que vai ser difícil você acompanhar Mas eu vou tentar te atualizar Até porque tá escuro, eu vou reposicionar ele aqui pro painel E depois fazer uma filmagem aqui que você consiga ver bem a pressão, tá? Então vamos lá que a gente vai dar um rolê aqui Mostrar pra você quando tá vindo de pressão, tá? Uma coisa eu falo pra você Que eu consegui perceber Por exemplo, esse carro aqui ele tá trabalhando muito gordo Porque se eu precisar de uma injeção rápida Tipo encher o pé meu pra uma injeção rápida Ele não sobe pressão, tá? Ele acaba não subindo pressão Agora se eu vim de um modo linear Ele começa a subir pressão, tá? E... Antes aqui Eu não sei como é que tá o trânsito, tá? Mas... Vamos te falar Eu vou te falar aqui mais ou menos Quanto tá vindo E a gente vai ficar de olho na puxada aqui Eu não vou carregar Porque não tem lugar tanto, né? Mas dá pra gente ter uma ideia, tá? Isso linear, tá? Esse carro aqui chegou a dar pico de 0,6 0,7 de pressão, tá? Então assim É uma pressão bem boa, tá? É... Eu achei que ia vir menos Eu achei que ia vir aí Por volta de 0,4 Aproximadamente Eu achei que ia tá vindo aqui nesse carro Mas veio mais Igual eu tô falando pra você Eu cheguei a perceber aqui Que ele chegou a pontos de 0,6 Aqui 0,7, tá? É claro Quando eu tiro o pé É... Não vai dar pra você ver Mas quando eu posicionar ele aqui Você vai ver Quando eu tiro o pé Ele dá um pico aqui de 1 quilo, tá? Dependendo se estiver em 0,6 Até mais o pico aqui Por quê? Por conta que fecha a borboleta A pressão aumenta, tá? Porque esse manômetro aqui Ele tá na pressurização, tá? Não tá na... No coletor de admissão Então não é assim uma... Uma pressão real Pode ser que tenha chegando 0,5 É... Lá no coletor Tá? Pode ser que tenha chegando 0,4 e tal Só que esse... Esse... Manômetro aqui O que que acontece? Eu coloquei ele depois do coletor, tá? Coloquei ele depois do coletor É... Quer dizer, na verdade No coletor Depois da borboleta E ele ficou marcando muito vácuo Ele não conseguia sair de 0,1 de pressão e tal Por quê? Porque tá muito gordo o carro Então tá entrando... É... É muito combustível ainda lá pra dentro A gente precisa acertar Então assim... Dá pra vir coisa boa Agora se a gente acelerar de forma linear o carro e tal Ele consegue subir bastante pressão, tá? 0,5 é mais do que eu imaginava Meu, meio quilo de pressão Já é aí considerável pra esses carros aqui Tá? Dá um ganho bacana já pra esse carro Tá muito transo, tá? É... Mas... Vamos ver Eu tenho que vir encher no pé Pra ele poder fechar a válvula de prioridade Porque ela tá aberta Como eu disse pra você Já a gente tá trabalhando com ela aberta Pra andar calço pneumático Porque ela pressiona... Diferente do turbo Ele tem pressão o tempo todo, tá? Então... É... Por isso que ele demora pra carregar, tá? Eu tenho que... É... Fazer... Criar uma área de vácuo bacana É... É... No... No carro, tá? Pra ele poder começar a puxar Você vê que rela um pouquinho Não dá pra você ver Ele já começa a subir ali Pra 0.1, 0.2 Um pouquinho de pé que você dá, tá? Diferente do turbo Que ele começa a acordar aí Um pouquinho mais tarde Esse aqui ele acorda um pouco mais cedo Bem mais cedo, na verdade Ó... Aqui tá tendo vazamento de ar Lá na frente ainda Porque, ó... Não fechou a prioridade, ó Ó... Você tá ouvindo lá, né? Ó... Ó... Vamos ver, ó... Não deu tempo de fechar a prioridade Tá? Porque... É... Eu já vim carregando Só encostando o pé E não fechou, tá? Até porque é descida Vai ser complicado aqui, viu? É... Trânsito É complicado Horário de pico, meu guri É complicado Mas... É... Vamos ver aí Se você consegue ver Alguma coisa aí É... Que vai subir de pressão, tá? Tem que ficar atento Rui do horário É isso aí Rui do horário Chegou agora 0,4 0,4 de pressão agora Você vê que foi pouco pé Já chegou 0,4, tá? Não puxei tanto De acordo com a rotação Ele aumenta, tá? Mas... É... Chegou aí uma pressão legal, tá? É que é complicado, tá? Muito transo Ó, lineara Tá vindo uma pressão bacana Depois da acertadinha Que eu dei na... Na injeção de combustível Ele já deu uma melhorada Mas tem muita coisa Pra melhorar ainda, tá? Tem muita coisa Pra melhorar ainda É... Em questão de acerto, tá? Tem muita coisa Pra se melhorar Mas ele tá vindo Uma pressão bacana, tá? Você viu aí Nos últimos vídeos aí Que a gente... É... Deu uma acelerada Com ele sem carga, né? Com carga é diferente A história muda Mas... É... Eu já percebi aqui Que tá vindo 0,6 Aqui em alguns momentos, tá? Não sei se você conseguiu ver agora Que ó... Veio 0,6 Primeira marcha É a que tá mais lisa Vamos ver se você consegue ver aqui, ó Não carregou tudo Porque eu não posso vir enchendo o pé Se eu vim enchendo o pé A injeção rápida dele Tá muito ruim, tá? Tá muito ruim A injeção rápida, tá? 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 Tô com 0,2 Não tô carregando tanto, ó Veio 0,4 agora Que eu não puxei tanto Porque tem trânsito, né? Vagulho Tem trânsito Tem trânsito E a gente não vai ficar puxando aqui Mas... Tem uns que para muito o trânsito E para o trânsito com força Mas ficou bem bacana, ó Ficou bem bacana, ó Vamos ver, ó Se eu carregar muito o pé A pressão começa a cair E ela cai por quê? Porque começa a dar excesso de combustível O carro tá muito gordo Em alta, tá? Tá muito gordo Ó Tá, ó 0,2 Agora eu virei muito Extrapolei 5 e 100 ali Para mim, acho que é muita coisa, tá? É muita coisa Porque é varetada, né, meu guri? Não pode abusar, né? É varetada Não pode abusar Tá vendo aí? 0,5, 0,6 Não sei se você chegou a ver Alguns picos aí Mas você viu que tem hora Que ele puxa Bonito, tá? Tem hora que ele puxa Bem gostoso, tá? Que é esses picos aí Que dá de 0,6 Tem que ele carrega Ele carrega quase igual um turbo Tem horas, tá? Tem horas Não é igual, tá? Mas é quando entra a pressão 0,5 Já dá a diferença, hein? Vamos andar tanto Aproveitar esse momento aqui Para dar uma resfriada No motor aqui Eu não puxei muito Assim, a ponto de esquentar Mas é bom só para a gente, né? Não estar judiando Do motor, tá? Mas está vindo aí 0,6, tá? Chegou a dar picos aí De 0,7 Em alguns momentos Não hoje Mas chegou a dar picos De 0,7, tá? Meio quilinho aqui Brincando, tá? Está essa média aqui De pressão que está vindo, tá? Coisa boa Olha lá Meio quilo, ó Ó 0,7 Não deu para você ver, né? Eu vou tentar puxar um zoom aí Mas vai ser difícil para você ver Veio 0,7, meu guri 0,7 Você está vendo? Com o pé na moralzinha Deixando ele crescer Deixando ele crescer linear Porque se eu encher o pé A rápida dela Dele está dando muito Está dando excesso, né? A rápida dele Ó 0,7 0,8 0,8, hein? Está vindo 0,8 Você vê que, lógico, não é? Nossa Ele não dá aquela disparada Porque ele vem linear, né? Não é igual um turbão, né? Mas é bem divertido, ó Ó Você carrega aos poucos, ó Bem divertido, né? Deu para ver que é bem divertido, ó Na próxima lombadinha ali Eu vou puxar linear de novo Para você ver, ó Ele crescendo, ó Só para você ver, ó 0,6, zero teste Dá muita diferença no carro, ó Ó Bem gostoso, né? Então a gente tem aí 0,7 Aí a gente chegou a quase 0,9 Quase um quilo de pressão, tá? Isso na admissão, tá? Deve estar chegando lá no coletor aí Quando deu esse 0,9 É um 0,7 Mais ou menos, tá? É Não vai chegar tudo isso, tá? A pressão real não vai ser essa, tá? Então está vindo uma pressão legal Mínimo meio quilo Então Esse carro aqui tem meio quilinho De pressão Coisa boa, hein, meu guri? Coisa boa Muito show de bola Mas então Esse é o vídeo de hoje Me trazer para você aqui Porque está transo Não dá para a gente mostrar legal O quanto está vindo de pressão aqui No nosso Gol Supercharger, tá? Com uma lomba de pressão de turbo Está vindo uma pressão bacana já Linear Quando acertar Meu guri Esse carro aqui vai ficar canhãozinho Para a CC-H10 Vai ficar canhão Então Clica na bolinha do lado E se inscreve no canal Para você acompanhar Todo esse conteúdo De Gol de geração 2 aqui Acerta o que está por vir Tudo o que a gente vai fazer Aqui no nosso Gol Você se inscreve no canal Para você não perder esse conteúdo Beleza, então Esse foi o vídeo de hoje Te encontro lá no próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou e fui Tchau 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 Tchau